Saudações internéticas, hoje eu tô começando um vlog aqui na garagem do meu prédio. Hoje eu vou participar de um programa no SBT local aqui da minha cidade, que é a TV Tambaú. E o programa é agora às 11 da manhã, eu tô correndo pra lá, tô um pouquinho atrasada. E eu vou levar vocês comigo nesse VEDA pra vocês acompanharem com meus bastidores de um programa lá no SBT. E, enfim, espero que vocês gostem, que vocês curtam, tá bom? Se você não é inscrito ainda, vai se inscrevendo aqui e dá logo seu joinha pra não esquecer, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E na onda da internet, vamos receber a Juline Barreto, blogueira fitness que perdeu peso e tornou uma referência aqui no nosso estado. Hoje a gente vai contar também uma história de superação com a Juline Barreto, que criou um blog, um canal no YouTube. E depois começou a dividir a rotina dos treinos, da dieta, do emagrecimento dela. Sejam bem-vindos. Tchau, tchau. 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 E tanto que o meu canal no YouTube, o vídeo que eu conto essa trajetória de emagrecimento Foram 24 quilos eliminados E aí esse vídeo tem mais de 10 mil visualizações Então assim, eu não me considero ainda uma blogueira fita Porque eu ainda tenho muito a perder ainda Tenho muito chão pra andar Mas assim, já foi uma grande vitória Porque eu jamais imaginei que eu pudesse perder tanto, né? 24 quilos é muita coisa Tem forma natural, né? Que é o importante, né, Paulo? Ela fez o primeiro passo Que foi a organização e planejamento do dia a dia dela Que é uma das preocupações maiores Eu acho que é o mais difícil Isso, você saber fazer as refeições nos horários certos Eu vou encerrar nesse blog por aqui Não sei se deu pra gravar muita coisa, de jeito nenhum, claro Eu vim sozinha Então eu tava lá falando ao vivo, né? O programa ao vivo tem disso Ou eu gravava, então não tinha como Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar Essa minha manhã E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito ainda Se inscreve aqui no canal E dá um likezinho se você gostou Tá bom? Beijos Fiquem com Deus Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON